Caralho, o Binho ganhou? Ô, Binho. Meu Deus, dei 1.40 de deno. Binho, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Achei um Binho. Fudeu. Bora lá. Ligou, Binho. Oi. Tem gente brigando ali. Você pega o bicho, corre pro menino e... Ó, tem uma caixa vermelha ali, ó. Aquelas caixas vermelhas vêm dinheiro pra caralho, geralmente, tá ligado? É laranja. Pega a arma animal. Ai, que bem. É, Fábio. Toxador, tolcheiro. Ele toca a tiro não. De soco? Death Gen? É. Ele pega a mais porca do jogo e esquece uma arma legalzinha que tá na caixa. Dá pra comprar um já, dá pra comprar um já, dá pra comprar um já. Tem um cara aí na loja. Ele é da esquerda. É, é. Vai, vai, vai. Cala a boca! É a peste pra conversar, bai! Copa logo aí, bô! Vai, meu!